Atenção motoristas, há cerca de 18 quilômetros de congestionamento neste momento na Fernão Dias, em Estiva, sentido São Paulo. Isso é próximo ao quilômetro 885, uma carreta com 38 toneladas de cerveja tombou na rodovia na madrugada de hoje. Ninguém se feriu, a equipe da Arteres, concessionária que administra a Fernão Dias, liberou a faixa da esquerda por volta das 8 horas da manhã. O trânsito está muito lento, já que a faixa direita e acostamento seguem interditados. A Arteres divulgou em uma rede social uma rota alternativa com orientações para os motoristas. No trevo de Pouso Alegre, o motorista deve seguir em direção à borda da mata pela MG290, por aproximadamente 35 quilômetros. Depois, deve acessar a saída da cidade passando por Tocos do Mogi e seguir em direção a Bom Repouso, por mais ou menos uns 33 quilômetros. Tá bom? Então, muita atenção aí aos motoristas!